Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora a sua cida e você está no canal Artes e Flores. Pessoal, hoje eu vou fazer um replante dessa filodendro, que está muito pequenininho, vazinho, ó. Então, vou passar ela para um vasinho maior e vou fazer um replante dessa zamioculca, que eu dei ela para a minha norinha de presente de aniversário, mas para isso eu quero trocar o vaso. Colocar num vaso maior, né? Porque está bem explodindo ali aquele... Esta é uma muda, né? Mas antes da gente começar aqui a fazer o nosso replante, já gostaria de pedir para você aí deixar o seu joinha, deixar um comentário para eu saber que você passou por aqui e pedir desculpa aí que eu estou meio atrasada nos vídeos. Não estou muito bem, tá? Perceba aí pela minha voz. Mas vamos lá, vamos fazer nosso replante. Então, eu vou passar essa para um pote igual esse aqui, né? Porque o potinho está pequeno, ó. Muito pequeno. A gente vai colocar aqui. Esse aqui é um filodendo, uma... Ela cresce muito. Olha como que ela está. Mas eu não vou mexer em nada, tá vendo? Está bem bonita. Vou colocar nesse vaso aqui. Essa é uma planta que muito faz cultivo. Ela se propaga... Ela cresce muito rápido. Muito rápido. Vou pegar uma esterra ali. Aí aqui depois eu coloco uma... Uma água. Ó. Eu gosto de colocar assim no transparente. Porque dá para saber. Dá para ver a raiz desenvolvendo. Vou pôr aqui nesse vaso bonito. Olha como ficou lindo. Combinou com ela, né? Ok. Agora vamos trazer a miocuca. Pronto. Agora vamos trazer a miocuca. A miocuca está mais difícil. Ela está bem... Bem apertada aqui, olha. Apertadinha. Até que não estava. Até que não estava tão apertada. Olha. Bem bonita. Deixa eu pegar o vasinho que eu vou mudar. Vou colocar ela num vaso um pouquinho maior, olha. Olha. Júlia, eu estou gravando. Estou gravando. Tudo bem. Olha. Aqui já deu. Vou pôr esse restinho aqui. Pronto. Aqui eu preciso colocar um... Esse galo aqui, seu tão grande. Olha que lindo. Esse broto aqui. Está enorme, olha. Vou virar ele lá. Olha o tamanho que ele está. Aí eu vou colocar um... Uma outra coisa ali ali. Deixa eu pôr bastante terra aqui. Pera aí. Pôr mais terra. Pôr mais terra. Então, pessoal, ficou assim o nosso replante da nossa filodendro. Agora vai desenvolver melhor. Essa é uma filodendro muito bonita. É uma filodendro limão muito bonita. E assim ficou a nossa... Zamiocuca. Essa daqui eu vou dar de presente pra minha norinha, que é aniversário dela dia 5 de fevereiro. No fim de semana, né? E eu vou dar de presente pra ela. Por isso que eu troquei de vaso, ó. Um substrato bem drenável, né? Porque a Zamiocuca é uma planta de muito fácil cultivo. Mas também precisa de um substrato bem drenável pra não... Pra não ficar encharcado. Porque como ela é uma planta suculenta, ela pode também apodrecer, né? Com excesso de água. Então, era isso o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa pra mim aí o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!